Olá Viva! Hoje trago aqui um batedor de leite da marca Ciatronic um modelo MS3089 esta é a caixa dele vamos fazer aqui um review deste batedor de leite vamos fazer aqui as caixas trabalhar pilhas vamos fazer aqui um batedor de leite vamos proceder aqui a abertura da caixa o produto vamos fazer aqui um batedor de leite vamos fazer aqui um batedor de leite vamos fazer aqui um batedor de leite aqui um batedor de leite da caixa ó batedor aqui um batedor de leite tem um batedor de leite e um batedor o batedor de leite Pronto, aqui o produto já de fora, manual, caixa e aqui o batedor. Vamos ver aqui como é que é o batedor, é bastante levezinho. Aqui o botão de funcionamento, temos que colocar aqui as pilhas. Será assim. O funcionamento deu para agarrar aqui, assim. Este o meu é o preto. Há mais cores. Vou colocar mais umas 3 cores. Acho que é com o de rosa, azul com aro e o azul verdeado. Acho que é assim. Agora vou proceder aqui à colocação das pilhas. Agora, para colocarmos aqui as pilhas, temos de puxar aqui o botão de ligar e desligar. Puxamos para o vato, ok? Vamos colocar aqui as pilhas. Vamos colocar aqui as pilhas. Vamos colocar aqui o botão neste sentido. Assim. Agora, já colocadas, já as coloquei, por aí já está a funcionar. Vamos fazer aqui o teste para bater a boleta. Vamos ver como é que fica. Temos só um ó a E mais estrega. Se何 it hemisphere para andar. Tô mal a usar a boleta. Amor. Estrega**. E aí funciona perfeitamente, para bem pesa basta passar por água, pode ver aqui a espuma, que é a principal função dela. E aí funciona o que vai fazer aqui? Aqui é a casa, para ficar bem, como é a casa do coco. Vamos colocar assim, que nós vamos fazer aqui, vamos fazer aqui. Vamos lá. A mistura está feita. A mistura está misturada. Aqui temos feito o teste do nosso batedor. Funciona perfeitamente. Vou deixar na descrição o link onde eu comprei.